A lei é legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Roberto Andrade. Nós aguardamos agora o início da leitura da ata da reunião anterior. Essa leitura será feita pelo deputado Virgílio Guimarães. Vamos acompanhar os trabalhos. A ata da 74ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 21 de agosto de 2019, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14h11min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados. Vem a lista de presença. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins, lei de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, número 1025 e 1030 a 1032 de 2019. E os requerimentos, números 2458 a 2471 e 2474 de 2019. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 2473 de 2019. São também encaminhados ao presidente. Comunicação, comunicações das comissões de transporte, de educação, de saúde e segurança pública. Após questões de ordem suscitadas pelo deputado Duarte Bechir, pelas deputadas Marília Campos e André de Jesus, e pelo deputado professor Cleiton, profere discurso à deputada Leninho, ao deputado Elie Grilo, ao deputado André de Jesus e ao deputado Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão determinando a anexação do projeto de lei nº 5.396, barra 2018, ao projeto de lei nº 1.013, de 2019, por aguardarem semelhança em si, por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 2.460 a 2.464 de 2019, 2.466, 2.470 e 2.471 de 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas, e designa os membros, cada um por sua vez, das comissões especiais, permitirem aparecer sobre a proposta de emenda a Constituição nº 21 a 23, 25 a 30, 32 a 34, a 37, 2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues e Mauro Tramonte, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, anunciando a hora do dia. Levantou-se a reunião. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores para o grande expediente. Pela ordem, deputado Inácio Franco. Sr. Presidente, ontem eu fui, não só eu, como Pará de Minas, a população de Pará de Minas, foi pega de surpresa com a notícia em que seria construído um novo presídio em Pará de Minas. e me mandaram a ter uma ata que foi realizada na cidade administrativa no dia 19 de agosto, em que participaram o secretário de Segurança Pública, o subsecretário de Segurança Pública, o doutor Elvesio, o doutor Gustavo, o prefeito de Itabira, o Ministério Público e a empresa Vale, em que a Vale estaria já autorizada a construir uma nova penitenciária em Pará de Minas. E com essa notícia que chegou, a população de Pará de Minas ficou alarmada e realmente ficou muito assustada com essa notícia. E isso tudo aconteceu, essa reunião que foi realizada no dia 19, essa reunião aconteceu sem a participação do prefeito de Pará de Minas, dos representantes dentro de deputado federal, deputado estadual da região de Pará de Minas. Ninguém sabia, nós não estávamos sabendo de nada disso que estava acontecendo. E pela que está aqui nesta ata, nesta reunião, a Vale, essa construção dessa penitenciária, seria já uma contrapartida da empresa pelo rompimento das barragens, aqui de Brumadinho, de Itabira. Então, é um absurdo o governo querer que a Vale e construir uma penitenciária em Pará de Minas, sem ouvir a população. O prefeito de Itabira, me parece que ele está querendo, diz, pela informação que tivemos, o prefeito não sabe o que é a construção de uma penitenciária, eu quero aí alertar também a população que tem de Itabira, a população não sabe, o prefeito não sabe, as consequências da construção de uma penitenciária no município, igual aconteceu no município de Pará de Minas. Foi construída uma penitenciária lá, e que iniciou em 2002, eu estava prefeito em Pará de Minas, na época, o governo Itamar Franco, na época, eu pelejei para poder interferir para que não fizesse essa construção em Pará de Minas, não conseguia, eu como prefeito, foi feita uma penitenciária lá em Pará de Minas, sem um alvará de construção, sem nada, foi feita uma verdade, foi a mesma coisa de um trator, passou por cima de todos, das autoridades constituídas no município. Fizemos lá um ato de repúdio, levando mais de mil pessoas na rua, e protestando contra a construção dessa unidade prisional naquele município. E o problema não é a construção de uma penitenciária, não é. A construção de uma penitenciária, não tem problema. O problema é a consequência que isso traz para o município, igual aconteceu. O que nós tivemos, a partir de 2013, nesses 15 anos, a evolução em ocorrência policial de furto, de roubo, de assassinato, foi uma coisa assim, absurda. O que acontece? O preso que vai naquela unidade prisional, vem preso de Unaí, vem preso de governador Maladar, de Montesclados, do Estado inteiro, os presos vão para lá, a família, as famílias mudam. Esse aqui é o problema. As famílias mudam. E aí onera o sistema de educação, saúde do município, e mudam pessoas que sem estrutura nenhuma. Pessoas que estão ali que mudam, sem estrutura, vão prostituir, drogar, fazer roubo. Então, é uma coisa, o prefeito de Itabira não sabe o que espera. Toda vida eu falei, a saída de estudo é construir pequenas unidades que atendam, no máximo, a comarca. O certo seria o município, mas que atendam a comarca. Isso é fruto do meio. O preso é fruto do meio. Eles têm que estar ali perto da família. Não é fazer grandes penitenciários, eles têm que trazer pessoas do Estado inteiro, de outras regiões, para poder ficar ali cumprindo a sua pena. Não é isso. O Estado tem que mudar o pensamento, o pessoal de segurança pública, tem que construir pequenas unidades, tipo APAC, para atender, no máximo, atender a comarca, as comarcas. Com isso aí, eu tenho certeza que não vai haver essa... Hoje, a gente está vendo que nos presídios, hoje, o que acontece, é lá que é uma verdadeira escola de criminalidade. São esses presídios. em Parade Minas foi construído um presídio lá para 400 vagas, lá tem mil, tem mil presos. É um absurdo isso que está acontecendo. Já entramos em contato com o secretário de segurança, com o governador, é um absurdo. Parade Minas não merece isso. Estamos, já, entramos em contato com o governo, o Estado, com o secretário, para poder não construir essa unidade em Parade Minas. E nós não queremos, Parade Minas não quer que leve essa unidade, que construa pequenos as unidades atendendo, como eu falei, as comarcas. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Um minutinho. Pela ordem, deputado Duarte Besti. O Irineu estava na frente. Ah, pela ordem, professor Irineu. Deputado, eu posso falar? O Irineu estava na frente. Senhor presidente, em exercício, deputado Roberto Andrade, deputado Vigê Guimarães. Senhor presidente, eu apresentei aqui nesta casa um requerimento e foi aprovado hoje na Comissão de Meio Ambiente. Esse requerimento trata de uma audiência pública para que a gente possa fazer aqui nesta casa para discutir a questão da água. Sou da cidade contada, nossa querida contagem, e tem me preocupado muito a questão da represa Vázia das Flores, que o deputado Vigê Guimarães conhece muito bem e tantos outros deputados. Já tivemos época que essa represa tinha 23%, 30% da sua capacidade nas épocas de crise e hoje a gente está vivendo um momento bom da represa que está na casa dos 80% da sua capacidade. Recentemente, há duas semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar conversando com o novo presidente da Copasa, junto com o deputado Arlen Santiago, e o mesmo levava as demandas lá do norte de Minas para aquela casa que um posto artesiano para atender 500 famílias, dois postos artesianos para atender não sei o quê, comunidade tal que não tem água, e eu fiquei vendo tudo isso e nas minhas visitas também ao norte de Minas, a gente vê o sofrimento das pessoas com relação à questão da água. Então, não só o norte de Minas, como tantas outras regiões desse estado de Minas Gerais. E nós estamos vivendo lá em Contagem um fato meio que inédito, a represa é cercada de inúmeras nascentes, inúmeras, que abastece tanto da parte de Contagem quanto da parte de Betim. Mas nós temos a maioria das nascentes que está no município de Contagem. Um ano, dois anos atrás, a agência metropolitana, Virgília, por uma, não sei se por uma pressão política, ela autorizou e aprovou que o município fizesse a aprovação do plano diretor. E nessa aprovação, toda a nossa área rural virou área de expansão urbana ou área urbana. O que nos preocupa muito, porque, quando a área rural, a preservação é mais assegurada. Na área urbana ou na área de expansão, nós começamos a ter, ver já, inúmeros empreendimentos sem nenhuma infraestrutura, sendo construída ou preparando para construir na região de Vase das Flores. Próximo da ET, de lá do Retiro, que já não comporta mais, está sendo construído lá um conjunto para abrigar cinco mil pessoas. E, na verdade, esse pessoal não tem aonde colocar ou depositar o... não tem onde fazer o tratamento do esgoto. Então, virou criou realmente uma situação muito delicada na cidade. E, agora, para completar, nós recebemos também lá, a iniciativa do governo municipal, a lei de uso e ocupação do solo. E, nessa lei, certamente, toda a área em torno da represa será loteada e nós vamos ficar sem água. O estudo da Copasa diz o seguinte, se permanecer hoje sem mexer em nada, nós temos água na região metropolitana vindo da Vase das Flores por 27 anos. Se fizer o que estão propondo, nós teremos água por 17 anos. Então, eu aprovei esse requerimento, que eu acho que é um requerimento que interessa a todos, porque, você imagina a região metropolitana sem uma represa daquele tamanho e nós tivermos que buscar água cada vez mais longe, certamente, nós vamos pagar cada vez mais caro pela água que é servida aqui. Então, eu acho que é um apelo, nós vamos estar convidando aqui as pessoas para debater esse requerimento aqui nesta casa, porque eu acho que é um apelo, não é de contagem, é um apelo de toda a região metropolitana que está dentro desse contexto dessa preservação, desse crescimento com a sustentabilidade, porque o sistema hoje, ele é interligado. Então, se você tira dali, você tem que colocar alguma coisa no lugar, porque realmente você não consegue ter por aqui um volume de água que a gente, de fato, conseguisse abastecer a nossa região. Então, eu quero deixar aqui um apelo e dizer que precisamos muito pensar nisso. Essa é uma demanda premente desse momento agora, desse tempo que a gente está vivendo, é a questão da água. Nós não podemos daqui 15 anos, seu presidente, voltar na Copasa e estar lá igualzinho o pessoal do Norte de Minas, com sofrimento todo, pedindo para fazer posto artesiano, que certamente é o que vai acontecer. Muito obrigado. pela ordem, deputado Duarte Bechir, depois vamos passar para os oradores inscritos. Ok. Caro presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos num momento em que o Tribunal de Justiça está procedendo a uma reforma da estrutura do Estado que envolve os cartórios dos distritos. Estivemos ontem no tribunal com o corrigedor, que é o encarregado do primeiro levantamento de proceder à inclusão, à incorporação, à anexação desses cartórios dos distritos na sede do município. Estivemos lá ontem pautando dois municípios, dois distritos. O primeiro deles, o distrito de Campos Gerais de nome Córrego do Ouro, que tem aproximadamente cerca de quatro mil habitantes, uma economia invejável pela porção de terra. É o maior produtor de café do mundo, não é na quantidade, é pela proporção de terras que o distrito tem. O distrito tem postos de gasolina, bancos, e esse cartório lá do Córrego do Ouro já foi anexado ao cartório da sede do município de Campos Gerais. O pessoal do Córrego do Ouro, casamento marcado, o pessoal que precisa tirar notas, lá tem cooperativa, tem que sair do Córrego do Ouro e enfrentar quase 30 quilômetros de estrada de terra para poder ir a Campos Gerais para proceder o registro de nascimento, a emissão de documentos. Tudo isso sendo feito, segundo as informações, uma decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que estaria solicitando as anexações dos cartórios que não têm rentabilidade suficiente para se proverem, aqueles que o Estado precisa contribuir com recurso no final do mês para custear as despesas, mas não foi dado a nós, deputados estaduais, não foi dado aos prefeitos, vereadores, às lideranças, a oportunidade de se discutir cada uma dessas regiões. deputado Virgínio Guimarães, muito atento, muito conhecedor, tem cartório que está sendo pretendido anexado, região de Bocaiúva, Tormalina, são cartórios que têm mais de 150 anos, então, você tem que ver, toda a legislação, ela não pode ser fria, ela tem que ter o seu lado social, cartório com história da grandeza do tamanho de Minas Gerais serão anexados para posteriormente essa casa ratificar ou não a decisão do Tribunal de Justiça. O que que esse parlamentar quer na tarde de hoje com essa fala? Nós gostaríamos de ter a oportunidade de, no momento certo, antes da efetivação, a Assembleia de Minas, os deputados, os legítimos representantes da população serem contemplados com essa informação e poder trabalhá-la com as lideranças que nós representamos aqui na Assembleia. Se os cartórios que estão sendo anexados tivessem tendo rentabilidade maior do que a sua despesa, não seriam fechados. Mas se a população local tiver a oportunidade de tomar conhecimento, olha, tem que ser assim, se não for assim, vai ser assim, ó prefeito, tem que, nas escolas, na comunidade, falar para o pessoal utilizar esse serviço. Teria que termos um caminho para iniciar. Nós estamos pegando, como diz o ditado antigo, a gata para o rabo, já passou e estamos tentando segurar. Discutir também o cartório de Santo Antônio do Amparo, São Sebastião da Estrela. É um distrito que é cortado por uma rodovia e que lá tem empresas de exportação. E para sair do distrito e ir a Santo Antônio do Amparo, é uma dificuldade tremenda, não tem linha de ônibus. Então, a avaliação que eu quero deixar nessa casa hoje é que nós nos organizemos, que a comissão que é aquela que mais tem na sua nomenclatura a diretriz com o TJ possa nos brindar com um debate e que isso possa ser discutido antes da última decisão do tribunal. Porque vai caber aos deputados lá na ponta ratificar ou não a decisão do TJ. Cabe a essa casa. Mas o prejuízo que isso pode causar em decorrência desse período de anexação, ele não pode ser contemplado. É um prejuízo que não se busca, que não se resgata. Então, presidente, eu deixo na tarde de hoje a fala para os nobres pares, senhoras e senhores deputados, que o TJ está procedendo à anexação dos cartórios dos distritos nas sedes e que isso já é uma coisa que já está efetivada em muitos casos e que o prejuízo para o distrito, para aquela localidade e para nós que somos representantes, as indagações, mas cadê o deputado, o nosso representante? Eu não estou omisso, estou atento e vou trabalhar, pontuar todos aqueles que nos procurarem e esperaria também a manifestação dessa casa. muito obrigado, presidente. Passamos a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Bartô. Com a palavra o deputado de Gil Guimarães. senhor presidente, nobre deputado Roberto Andrade, demais colegas, deputados e deputadas. Abordarei aqui nesse pronunciamento três temas, dois, como comunicações. O primeiro, a respeito da candidatura das cavernas do Peruassu como patrimônio mundial da Unesco. Essa candidatura já está posta, já passou pela fase de pré-qualificação. Ontem mesmo o deputado Paulo Guedes, deputado federal Paulo Guedes, fez, promoveu uma audiência pública em Brasília, com a presença de representantes da região, de especialistas, de técnicos, de representantes da região, o que foi importante. E hoje mesmo vou apresentar na comissão presidida pelo nobre deputado professor Irineu, que aqui está, um requerimento para a realização também de uma audiência pública nessa casa a respeito dessa candidatura, das cavernas do Peruassu como patrimônio mundial, como patrimônio da humanidade, concorrendo com diversas outras alternativas no Brasil, mas sendo que as cavernas do Peruassu aqui em Minas Gerais foi a mais pontuada, que passou por maior número de aprovações de todas as alternativas já postas. Em segundo lugar, gostaria também, aproveitando aqui a questão de ordem imposta pelo deputado Duarte Bechir, a respeito dos cartórios. Essa é uma questão não apenas de serviço, mas é até de autoestima. Aquela pessoa que mora num distrito, que vê esse distrito sendo desidratado, perdendo serviços, perde importância, é uma desvalorização do nosso interior é absolutamente desnecessária, até porque esses cartórios tidos como deficitários, eles são mantidos pelo próprio sistema cartorário do Estado. Não envolve recurso público. Existe uma taxa que os cartórios pagam para um determinado fundo mantido por eles mesmos que complementa a sobrevivência desse cartório. Portanto, trata-se de uma questão de concurso público. Eu acredito, deputado Bechir, que nós poderíamos ter aqui na própria Assembleia uma lei, aproveitando o seu pronunciamento, deputado Bechir, nós poderíamos elaborar um projeto de lei e aprová-lo com rapidez aqui na casa, transformando esses cartórios em cartórios da cidadania. A lei federal já permite. E ao transformá-los em cartórios de cidadania, eles prestariam outro serviço. Poderiam, através de convênios, fazer carteira de identidade, promover diversos outros serviços, atenderam até melhor. E como são cartórios simplificados, o sistema de concurso não precisaria de obedecer aos critérios normais dos cartórios, para permitir que a população local se inscreva. Porque a questão toda é que o concurso para esses cartórios, que oferecem uma rentabilidade social grande, mais uma rentabilidade pessoal, módica, para o seu titular, ele poderia ser ocupado para aquelas pessoas que se disponham a fazer e que teria que passar por uma qualificação básica e não uma disputa de cartórios idêntica a quem vai querer um cartório em Belo Horizonte, numa grande cidade polo. Não tem sentido isso. É um outro tipo de prestação de serviço. Eu creio que uma legislação nossa aqui a respeito dos concursos e a transformação desses cartórios em cartórios de cidadania e um concurso específico, simplificado, que exigisse uma qualificação básica, eu creio, deputado Bestia, que gostaria muito de participar junto com Vossa Excelência na elaboração de um projeto de lei nesse sentido. A Assembleia poderia fazer, trata-se de concurso, não é iniciativa privativa, seja do judiciário, seja do executivo, concedo a parte à Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Virgílio. É muito rápido, já falei, mas eu queria parabenizar a ideia de Vossa Excelência, que ela não fique da tribuna para os anais, que da tribuna e dos anais vá para a comissão, se materialize através desse projeto de lei, os cartórios da cidadania, porque nós vamos ver cartórios com mais de 200 anos sendo fechados, que foram criados antes do município, está certo? Cartórios da região de Diamantina serão fechados, eu vi a relação, são cartórios históricos, que têm grandeza na sua história. E o que eu falei, você não pode ver o lado frio da legislação, você tem que ver o lado social, o impacto aquilo vai causar, pessoas que não terão acesso com facilidade, como hoje tem, a sua certidão de nascimento, ao seu casamento, então, isso é um prejuízo, mais ainda, com o Estado, com a proporção do que a Minas Gerais. Então, eu quero parabenizar a fala de V. Exª, agradecer a oportunidade, compartilhar, e, de antemão, esse parlamentar se coloca à disposição para a criação do referido projeto de lei, visando a criação dos cartórios da cidadania. Muito obrigado. E parabéns. Eu agradeço muito, gostaria muito de ter a oportunidade de honrar uma coautoria com V. Exª, bem como com o deputado José Reis, que já está encabeçando também esse movimento, e aqueles que quiserem. Mas, quem tem uma preocupação mais direta com o tema, nós poderíamos já pôr as nossas assessorias, junto com a assessoria da Casa, para estudar um projeto de lei, rapidamente, que rapidamente apresentaríamos aqui na Casa, e muito me honraria ter a companhia de V. Exª na autoria desse projeto de lei. Também, Sr. Presidente, me inscrevi para voltar a um tema que já abordei duas vezes aqui da tribuna, dessa tribuna, mas, na minha trajetória, já abordei muitas vezes, como relator, como autor, que é a questão de uma contribuição previdenciária sobre movimentação financeira. Em lugar de buscar o equilíbrio previdenciário com cortes de ganhos que os trabalhadores conquistaram com sua luta, com sua movimentação, o ajuste previdenciário, que é sempre necessário, felizmente, ele é sempre necessário, porque, felizmente, a população também aumenta a sua expectativa de vida. Eu creio que outras medidas precisam ser tomadas e uma delas, a mais importante de todas, para aumentar o emprego formal, o que aumenta a contribuição para a Previdência e também para ter uma fonte de arrecadação justa, é a contribuição previdenciária compensatória sobre a movimentação financeira. Tem, inclusive, projetos apresentados, emendas constitucionais sobre isso. Isso precisa ser mais discutido. O empresariado tem que entender que uma contribuição que era compensatória, ou seja, que se use os recursos dessa contribuição para compensar a contribuição previdenciária que cada um paga, ele apenas substitui, não aumenta a carga tributária, substitui um elemento nocivo, digamos, tóxico, um tributo tóxico que evita o emprego, que é uma contribuição previdenciária do empregador muito elevado, de 20%, isso tem que ser reduzido, pelo menos equiparar a contribuição do trabalhador para, com isso, desonerar a folha e aumentar o emprego formal. Esse é o caminho. Aqueles que pagam a sua própria Previdência usaria os créditos dessa contribuição previdenciária compensatória para reduzir o custo da sua própria Previdência, mas também a Previdência seria financiada com os recursos advindos daqueles que se colocam fora do sistema tributário, fora do, portanto, fora da contribuição através do emprego informal, através também de outros mecanismos que foram criados de uma forma brutal pela chamada Reforma Trabalhista, isso traria uma inclusão, uma inclusão previdenciária importante, inclusão através da contribuição e isso daria solidez ao sistema previdenciário do regime geral da Previdência e ajudaria a cumprir essas deficiências de arrecadação e trazendo inclusive um maior estímulo ao crescimento do emprego formal e, portanto, das receitas previdenciárias. Isso se trata de uma questão formal que, felizmente, vai crescendo adesão a essa ideia. Eu creio que deveria haver uma contribuição, o valor da contribuição não poderia ser muito pesado para que ele fosse, de fato, estimulante para ser implantado. eu calculei em 0,4% o valor dessa contribuição, mas deveria haver um adicional para aqueles que fizessem os seus pagamentos sem a anotação devida da razão do pagamento. Ou seja, ele também seria uma fonte de incrementar os demais impostos, os demais tributos, porque se faz um pagamento de serviço prestado, deveria ser lançado ali o que aquele pagamento corresponde, prestação de serviço, compra de mercadorias, pagamento de aluguel, pagamento de tributo, tudo que fosse identificado e tivesse uma contrapartida tributária, teria uma tarifa, uma alíquota reduzida, 0,4%. mas aqueles que fossem, não quer declarar o porquê que estou pagando, não sei o que é, é doação, é empréstimo que fiz, qualquer coisa desse padrão, desse tipo, deveria ter uma alíquota mais pesada, calculo em 2% para quem paga e 2% para quem recebe, fazendo 4 pontos percentuais, 4%, o que me parece extremamente razoável para aquele emitente de uma transferência bancária que se recusa a dizer para que que é aquilo. Isso é um mecanismo também de combate à corrupção, de combate à evasão fiscal e de estímulo ao emprego formal e, sobretudo, de financiamento previdenciário. Creio até que poderia haver um estímulo maior com uma parcela sendo atribuída aos estados para cobrir desde que para cobrir exclusivamente as despesas previdenciais. Portanto, trata-se de uma proposta que já faço há muito tempo, já fiz aqui na tribuna e ver até com uma certa expectativa algumas declarações das autoridades monetárias do país e isso por parte do secretário da Receita e isso por parte do ministro da Economia, ministro da Fazenda, vindo com simpatia uma proposta, mas tem que ser tratado com cuidado, porque a antiga CPMF, que teve várias virtudes, trouxe também alguns problemas, sobretudo devido à sua cumulatividade. E uma contribuição cumulativa, ela, como eu usei um termo forte, ela é um tributo também tóxico, como é tóxico uma contribuição previdenciária muito alta, porque espanta o emprego, então é algo nocivo, tem efeito colateral, é aquilo que envenena a economia, nesse sentido, portanto, volto aqui, no momento que o assunto volta a ser um tema debatido nacionalmente, a insistir nessa tecla, a implantação da contribuição previdenciária compensatória, que gere crédito, portanto, não cumulativa e exclusivamente voltado para o financiamento de previdência e que seja também possível de ser compensada pelas pessoas físicas que pagam previdência, com isso também transformando mais sólida a previdência e mais barato, não só para o empregador, mas também para o empregado, porque ele poderia usar os créditos dessa contribuição para abater nos seus débitos com a contribuição previdenciária, nesse sentido que quero contribuir muito, até porque tem projetos sobre isso, textos sobre isso e contribuir no sentido de que haja uma implantação, sim, de uma contribuição sobre movimentação financeira, mas que corrija os defeitos e os problemas que foram apontados pela experiência que o Brasil teve com a CPMEV. É isso, presidente. Uma parte, deputado. Pois não. Obrigado, deputado Virgílio. Vossa Excelência sempre preocupado com os mais pobres, sempre preocupado com aqueles em situação de vulnerabilidade social. E aqui eu trago hoje uma denúncia a favor de pessoas que sofrem também por terem direitos retirados, sofrem com a diminuição dos seus direitos. Eu estou aqui falando dos portadores de deficiência. A Minas Arena, que administra o Mineirão, nesse final de semana, de forma absurda, como se dona do Mineirão fosse, não é dona de nada, dono do Mineirão é o povo de Minas Gerais, Minas Arena expulsou praticamente, escorraçou uma família com pessoas portadoras de deficiência, porque simplesmente aquelas pessoas não conseguiam entrar pelo portão do qual eles deveriam entrar inicialmente. Precisavam cortar um caminho para atingir o portão que eles precisavam. Era uma pessoa que não tinha acessibilidade necessária. A Minas Arena, mais uma vez, de maneira fria, como se dona do Mineirão fosse, escorraçou aquela família do Mineirão. Então, nós estamos aqui para dizer, Minas Arena, a sua batata está assando, o que é seu está guardado, a CPI vai começar e vários assuntos, vários assuntos condizentes com a má administração da Minas Arena no Mineirão serão abordados, serão tratados. Vários pontos nebulosos de fatos ocorridos no Mineirão sob a administração da Minas Arena serão abordados, tal como a morte do torcedor Eros Dátilo, que foi assassinado ali por prestadores de serviço da Minas Arena. Nós abordaremos tudo isso no momento devido. Então, essa safadeza da Minas Arena vai acabar. Obrigado, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidenta. Com a palavra, deputado estadual Sargento Rodrigues, que na sua ausência, deputado André Quintão. Presidenta Marília Campos, deputada Beatriz, Andréa, deputados, aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia. Nós realizamos, essa semana, na Comissão do Trabalho Previdência e Assistência Social, uma importante audiência pública, com o objetivo de discutir o desmonte, o enfraquecimento do INSS e da nossa Previdência Social. foi uma solicitação de vários sindicatos, do Conselho Regional de Serviço Social, do Conselho Federal de Serviço Social, que apresentou para nós várias questões importantes que estão dificultando o acesso das pessoas aos benefícios previdenciários. E, na verdade, esse processo se iniciou principalmente depois que o governo Temer assumiu com o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma. Já naquele momento, me lembro, inclusive fiz audiência pública aqui na Assembleia, eles tentaram retirar, desmontar o serviço social no INSS, através, inclusive, de ação legislativa. Com muita mobilização, com muita organização, nós conseguimos impedir, mas esse processo de enfraquecimento vem ocorrendo sob várias formas. E, antes de entrar nas questões mais específicas, na verdade, o tripé da Seguridade Social, saúde, de previdência e assistência, vem sendo objeto destes atentados desde 2016. Nós temos já, nesse atual governo federal, uma proposta de reforma da previdência que subtrai direitos. Nós tivemos, no governo anterior, Temer, a emenda constitucional 95, que congelou investimentos em políticas públicas. Isso afeta diretamente a política pública de assistência social. Só nesse ano, nós teremos por volta de 659 milhões de reais de cortes na assistência social, principalmente nos serviços socioassistenciais, além de corte de recursos nos programas Bolsa Família e para o pagamento do benefício de prestação continuada. E o ministro Paulo Guedes já acena, pós-reforma da Previdência, com a desvinculação dos gastos com educação e saúde. Então, nós temos aí uma visão sobre papel do Estado de enfraquecimento do Estado de bem-estar social, que é exatamente o que prevaleceu na Constituição de 1988. Hoje, nós temos uma hegemonia conservadora, ultraliberal, que é seguida aqui em Minas também, pelo governador Zema, que busca desmontar, desconstruir as políticas públicas sociais. E, no caso do INSS, isso vem ocorrendo sob várias formas. Uma delas, que aparentemente é muito positiva, diz respeito à adoção de novas tecnologias de sistemas online, de consultas virtuais, digitais. Esse é um processo que está se acelerando, então, você deixa de chamar concursados, de repor pessoal, de colocar o atendimento presencial nas agências do INSS, e tudo passa a se concentrar numa espécie de fila nacional virtual de consulta. só o que ocorre é que boa parte das pessoas, principalmente as mais pobres, que buscam os seus direitos no INSS, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é o salário mínimo mensal pago à pessoa idosa, cuja família, renda familiar per capita, é inferior a um quarto do salário mínimo, essa pessoa não é incluída digitalmente, essa pessoa não acessa as tecnologias virtuais, essa pessoa deixa de acessar o seu direito. E, paralelamente, quando você não coloca um profissional para orientar essa pessoa, é uma estratégia de diminuição e restrição de acesso. E isso já vem ocorrendo. Eu queria dar aqui um testemunho até, como assistente social, porque eu conheço muitas situações e viajando também por Minas Gerais, em quantos distritos, comunidades, que nós não encontramos pessoas com mais de 65 anos, que poderiam estar acessando o benefício de prestação continuada e nunca tiveram informação, nunca tiveram um técnico, um profissional para auxiliá-los a recorrer a um posto, a uma agência do INSS para fazer a requisição do benefício. Imaginem, nós temos distritos rurais, comunidades rurais em Minas Gerais que não têm nem água para consumo humano, que não têm ainda o acesso à telefonia celular, como você vai esperar que essa pessoa entre em uma fila virtual de benefícios do INSS? do INSS. Então, é uma estratégia deliberada, lógico que nós não somos contra a adoção de tecnologias virtuais, pelo contrário, a modernidade, isso é importante. Agora, você tem que combinar o acesso a essa tecnologia com o atendimento presencial, porque aquelas pessoas que não derem conta de fazer isso, terão o apoio do profissional. além disso, essa tentativa de reduzir e de retrair e retirar o serviço social do INSS é mais uma forma de você não disponibilizar profissionais que vão auxiliar as pessoas a terem as condições de acessar o benefício. Então, não é simplesmente uma questão de economia de pessoal. Não, não vamos abrir concurso público, não vamos chamar os concursados, o pessoal aposenta e não tem reposição. Essa é uma estratégia de dificultar o acesso das pessoas ao benefício, seja ele qual for, seja a aposentadoria, seja o benefício de prestação continuada. Então, ontem, nessa audiência pública, isso foi muito levantado. E o pior, aqueles profissionais do serviço social que têm em nosso código de ética profissional a vinculação, o compromisso com o usuário da política pública, esses profissionais estão sofrendo assédio moral das chefias quando buscam, no exercício da sua profissão e do seu papel profissional, auxiliar e ampliar o número de beneficiários da Previdência Social. Existem, inclusive, deputada Beatriz, processos administrativos, vossa excelência, que estava ontem na audiência do programa Transforma Minas, mais ou menos, porque é um processo híbrido de escolha, é um processo de seleção técnica para a cargo de confiança, mas a decisão é política, o processo seletivo é a nova política, o processo de escolha é a velha política, então é um processo híbrido, o Transforma Minas mais ou menos. Vossa Excelência estava nessa audiência, não participou da audiência do INSS, inclusive, Vossa Excelência tem acompanhado muito essa questão, então essas pessoas que estão exercendo o papel profissional estão submetidas ao processo administrativo, imagine, e além disso, a linha toda do INSS agora é de revisão de benefícios, as pessoas estão ganhando bônus para rever, então quanto mais cancela, mais ganha, mais recebe, é produtividade ao avesso, enquanto isso, você tem milhares de solicitações de benefícios paralisados, então assim, isso é um absurdo, imagina as pessoas mais pobres querendo acessar o benefício, ficando um ano, lá ontem ter ficado lá dois anos, três anos, imagina a pessoa pobre, idosa, esperar dois anos, três anos para ter uma aposentadoria ou um benefício de prestação continuada, mas a revisão tem que acontecer, é lógico que tem que acontecer, mas a revisão é parte de um processo, o acesso ao benefício é outra parte, então você tem também que estimular o acesso, e na busca desse acesso, o INSS está dispensando o parecer social, então o benefício de prestação continuada, que já tem inclusive jurisprudência do Supremo, que além da dimensão da renda, você tem a dimensão também de fatores sociais, se você não tem quem analisa os fatores sociais, valem a letra nua e crua lá da lei, e não a situação específica do indivíduo, da idosa, do idoso, do viúvo, da viúva. Então ontem foi assim, estarrecedor como que essa estratégia está se desenrolando, é uma estratégia de ataque à seguridade social, e ela vem de várias formas, é a emenda constitucional 95, é o teto de gastos, é a DRU, é agora a reforma da Previdência, que buscaram até reduzir o valor do BPC para R$ 400. E aí, ontem eu mencionei isso, falando também dessa área que eu acompanho muito, o que vai ocorrer? Deputada Marília também é estudiosa desse assunto. Se você tem regras que dificultam o acesso das pessoas à aposentadoria, as pessoas vão ter mais dificuldade de acessar a aposentadoria, mas são muito pobres, elas vão migrar para onde? Para a política pública de assistência social. Então, vai haver uma migração. Ao invés de ter uma cobertura previdenciária, ela vai ter uma cobertura assistencial. Só que, para a pessoa idosa, a cobertura assistencial, a Constituição de 88 previu e, em 96, foi regulamentada, tem o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo e vinculado a ele, reajustado automaticamente. Então, quando o governo ataca o benefício de prestação continuada, ele já está olhando lá na frente, porque a política pública de assistência, com salário mínimo pagando o BPC, não vai dar conta de tanta gente que não vai ter a cobertura previdenciária, que vai deixar de contribuir, inclusive, e vai ter que ser atendido pela assistência social. Então, por isso que eles querem ampliar a idade para 70 anos e também o valor você cair de mil reais, salário mínimo, para 400 reais e não vincular o salário mínimo. Por quê? Eles já estão enxergando lá na frente, nós vamos ter mais pobre, mais gente sem cobertura previdenciária. Então, é uma estratégia, é uma estratégia montada. E isso é muito grave. E, além disso, esse desmonte do INSS sobrecarrega o quê? o Sistema Único da Assistência Social. Por que o idoso pobre, a pessoa pobre, a viúva, aquela pessoa que busca aposentadoria? Se ele chega numa agência, num posto do INSS, ele só vê lá uma máquina, não sabe utilizar aquela máquina e não tem ninguém para auxiliá-lo, e ele precisa de acessar o benefício, ele vai para onde? Ele vai procurar o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Só que, quando ele for chegar lá agora, o que está acontecendo? Com o desinvestimento no SUAS, já temos dados que mostram isso, quase 40% de pessoas que estão no Sistema Único da Assistência Social estão sendo demitidas, aquelas contratadas, porque ainda, na política do SUAS, você tem um percentual de concursado e um pessoal de contratado. Então, quando o recurso deixa de chegar para o município, por exemplo, o rebatimento imediato é corte de pessoal, diminui a equipe e você tem uma superexplosão de demanda. Infelizmente, ontem, o superintendente do INSS aqui em Minas não compareceu, mais uma vez, ele se nega, o deputado Betão também estava lá presente, se nega, não compareceu. Então, nós vamos buscar agora um deputado ou deputada, deputados e deputadas federais, vamos fazer uma audiência pública da Câmara dos Deputados com sessão de espaço aqui na Assembleia e fazer a convocação dele, inclusive para a gente apurar Betão esses casos de assédio moral. Imagina, o Código de Ética Profissional do Assistente Social, nós chamamos de código, projeto ético-político do Assistente Social, nós somos obrigados, nós temos, por missão, estar ao lado do usuário da política pública de assistência social. Então, a pessoa está lá trabalhando no INSS, ela trabalha para quê? Dentro das regras, lógico, facilitar para a pessoa acessar o benefício, o direito dela. As chefias estão praticando assédio moral, porque a lógica hoje é o quê? É revisar benefício, não ampliar benefício. E, enquanto isso, a gente vê aí os privilégios, privilégios, ninguém mexe. Agora, o pobre, que precisa de um salário mínimo mensal, as estruturas do Estado, no caso, governo federal, estão aí cada vez mais impermeáveis para que essas pessoas acessem o direito. Então, queria aqui registrar essa importante audiência pública e nós vamos continuar nessa luta. Com a palavra, deputada estadual, Béter Serqueira. Boa tarde, presidenta, boa tarde aos colegas parlamentares, assembleia, à TV que nos acompanha, aos nossos telespectadores, à imprensa presente. Bem, alguns assuntos me motivaram a subir à tribuna. O primeiro deles é manifestar a minha solidariedade e o meu compromisso de fazer a luta conjuntamente com toda a comunidade escolar da Escola Estadual Santos Dumont, região norte, em Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Desde ontem, alunos, comunidade e profissionais estão manifestando contra a fusão de sete turmas, ou seja, contra a extinção de sete turmas através de uma política de fusão de turmas que nós temos enfrentado aqui na rede estadual em várias regiões. Então, minha solidariedade, nós já aprovamos na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia uma visita a essa escola para fazer a escuta da comunidade, coisa que o governo não fez ao estabelecer a fusão, a escuta dos seus profissionais, as condições de funcionamento, porque eu dizia em outro pronunciamento que fui numa escola da região metropolitana com 49 meninos em sala de aula. Isso não é condições de trabalho, isso não é condições do direito à educação. Então, primeiro, a minha solidariedade e o compromisso de estarmos juntos com toda a comunidade escolar da Escola Estadual Santos Dumont. Segundo, eu queria ser porta-voz de um processo importante que nós tivemos a oportunidade de discutir através da Comissão de Administração Pública, onde, a partir de um requerimento da minha autoria, aprovado, nós realizamos, na manhã desta quinta-feira, uma visita técnica à CEPLAG, à Secretaria de Planejamento e Gestão, convidando a Secretaria de Educação. Então, estiveram conosco o secretário de Planejamento e Gestão, Otto, a secretária de Educação, Júlia Santana, deputado professor Clayton, também acompanhou a visita, a quem agradeço o processo coletivo de estarmos fazendo o debate. E esta visita técnica da Comissão de Administração Pública teve como objetivo debater um cronograma de nomeações de concurso público, debater a questão de uma escala de pagamento do direito de férias-prêmios para os profissionais da educação já aposentados. Eu sempre disse que a nossa vinda à Assembleia Legislativa tinha uma responsabilidade de representatividade de classe. E, de fato, conseguimos, por quase três horas de discussão, de avaliação, de apresentação do debate, alguns encaminhamentos e compromissos públicos importantes assumidos pela CEPLAG e pela Secretaria de Estado da Educação. Então, eu quero prestar contas desse processo que nós fizemos agora no período da manhã dessa quinta-feira. Há um lote de mil nomeações já anunciadas pelo governo do Estado, nomeações de concurso público, já falei sobre isso várias vezes aqui na nossa Assembleia Legislativa, Os dois secretários se comprometeram em realizar a nomeação deste primeiro lote de mil nomeações em dez dias. Também, um compromisso de mais duas mil nomeações de concurso público este ano, em 2019. E já a preparação de um novo lote, não sei se será um ou vários lotes, mas cinco mil nomeações para o primeiro semestre de 2020. Esses dados são importantes, nós já trazíamos aqui que nós temos uma realidade de muitos designados, são mais de 70 mil professores designados, quase 170 mil profissionais de educação designados, então essa luta por concurso público é uma luta para diminuir a precariedade da condição de trabalho, vincular o profissional, como o professor Clayton bem lembrou hoje durante o debate na cidade administrativa, a vinculação ao projeto político pedagógico, que esse profissional não fica desvinculado, e sempre nessa instabilidade, o fortalecimento do regime próprio de previdência, o direito à carreira deste profissional também, então é uma política importante a realização de concursos públicos e a nomeação destes profissionais. Nós levamos à mesa hoje de debate uma preocupação, que nós temos mais de 3 mil candidatos aprovados dentro do número de vagas divulgadas nos editais de 2014 e 2017, que, portanto, precisam ter essa prioridade, o de 2014 nas nomeações, e também o número que nós temos 42 mil candidatos aprovados nestes dois concursos. Percebam, se forem nomeados todos, nós ainda teremos um grande contingente de trabalhadores em situação precária, que são as designações. Então, essa luta por concurso público é muito importante. fizemos um apelo, solicitação para que a secretaria faça o processo que prioriza aquele concurso que vence primeiro, então, o edital de 2014 vence até outubro, então, que essas nomeações possam ser priorizadas e, na sequência, também as de 2017. E, evidentemente, a gente sempre defende a realização de novos concursos públicos, mas faço aqui esse registro e essa prestação de contas desse processo que é muito importante da continuidade e de ter um cronograma e de ter algo mais permanente e não uma surpresa de vez em quando a gente fica sabendo de alguma nomeação. Em relação a férias-prêmio, ainda não foi possível fechar um cronograma, mas um compromisso de dar continuidade ao debate junto à Secretaria da Fazenda para que nós possamos ter um cronograma. As professoras não podem receber seu direito depois que elas morrem, porque é disso que nós estamos falando, porque elas, depois que se aposentam, fazem jus a um direito que lhes pertence e que nós queremos que elas recebam em vida e em vida em condições de usufruir desse direito. Então, daremos continuidade a esse processo de discussão realizado hoje através da Comissão de Administração Pública. Uma parte, deputado. Boa tarde, pessoal. Sobre a questão da fusão das turmas, Beatriz, é uma notícia que chegou até a mim é que há muitos alunos que são matriculados de forma errada, sejam matriculados de forma duplicada ou sejam matriculados e não frequentam as aulas. Então, sobre essa questão sua, acho importante, sim, averiguar a condição dessas aulas que houve essa fusão, mas também aproveitando, levantando esse tema também, tanto para os alunos que se matricularam e não estão indo nas aulas, tem importância de estarem presentes, quanto mais alunos indo para as aulas e formando, mais educação o nosso povo tem, tanto quanto para ter o controle de que não haja matrículas em duplicidade também por parte das diretoras das escolas também. Obrigado. Obrigada, deputado. Ainda sobre a reunião de hoje, eu quero dar um retorno a todas as professoras, auxiliares de serviço e demais profissionais que estão doentes e vinculados pela Lei Complementar 138, cujo prazo da continuidade da licença médica vence agora em dezembro. Na semana passada, eu fiz um apelo aqui no plenário para que o projeto de lei complementar de minha autoria, número 4, pudesse ter um processo de tramitação na casa de modo a resolver isso. Ele hoje está na Comissão de Constituição e Justiça. A secretaria mesmo nos deu uns dados que são quase 2.400 pessoas trabalhadoras em educação nessa situação de adoecimento e de licença e em 15 dias fechará um levantamento e nós retomaremos esse debate através da Comissão de Administração Pública. Então, prestando contas também às colegas que estão aguardando a renovação desse período porque estão adoecidas desse processo muito concreto de luta e de reivindicação que nós estamos trabalhando. Uma segunda questão, eu trago aqui uma carta dos profissionais em educação de Uberaba de uma situação grave que foi levada ao conhecimento e questionamento hoje também durante a reunião que é esse processo que nós estamos vivendo de municipalização das escolas. Eu recebi uma carta do Sindicute da subsede de Uberaba que traduz aqui uma grande preocupação com o anúncio da municipalização de nove escolas estaduais em Uberaba. Mas Uberaba não é uma exceção à regra. Estou trazendo a realidade de em cada momento a gente faz um recorte de um local. mas é uma realidade de vários municípios mineiros. Então, a carta recebida pelo nosso mandato registra a posição dos trabalhadores em educação de Uberaba. Vou ler um trecho. Recebemos com espanto e profunda indignação tal proposta, uma vez que, além da falta de diálogo com os interessados, não foram apresentadas justificativas que embasem de forma evidente a necessidade de municipalização das escolas. Além de várias dessas escolas, são instituições já consolidadas e pertencentes ao patrimônio educacional, cultural, social da própria cidade de Uberaba, que atende a milhares de estudantes. Solicitamos o apoio dos deputados estaduais, representantes do povo mineiro, a fim de barrar esta absurda proposta e para que sua fundamentação seja amplamente discutida por toda a comunidade escolar que pode ser atingida com tal posicionamento, evitando incontáveis prejuízos para a educação de Uberaba. Aqui tem a relação das escolas que estarão nesse processo de municipalização, que é o Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial, a escola estadual Miguel Laterza, a escola estadual Gabriel Totti, a escola estadual Geraldino Rodrigues da Cunha, a escola estadual Francisco Cândido Xavier, a escola Marechal Humberto de Costa Castelo Branco, o Centro Interescolar Estadual de Línguas, a escola estadual Carmelita e a escola estadual professora Neide Oliveira. Reafirmo o meu compromisso com toda a cidade de Uberaba para que nós possamos fazer a luta contra a municipalização, porque não é uma agenda nova, nós já a enfrentamos em governos anteriores e a municipalização nada traz de benefício para as nossas escolas e para as nossas comunidades escolares. Deputado, professor Cleito. Deputada Beatriz Sequeira, quero agradecer por essa parte, aproveitar que o tema aqui é educação e chamar a atenção mais uma vez para aquilo que a gente tem discutido constantemente na nossa comissão, está quase completa aqui nessa tarde nesse plenário, na comissão de educação, ciência e tecnologia, em relação a esses sistemáticos cortes, contingenciamentos ou bloqueios, quer que seja, que tem sido feito pelo governo federal. Hoje eu recebi o comunicado da comunidade escolar, da comunidade educacional da cidade de Itajubá, que está em polvorosa, que está apavorada com a possibilidade do fechamento do núcleo de estudos em formação docente, tecnologias e inclusão. É a intenção da reitoria da Unifei fechar esse núcleo por conta da falta de dinheiro. Só que deputada Beatriz Sequeira, deputado Bartô, deputado Cleitinho e demais deputados que aqui se encontram, aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, trata-se de um dos serviços mais importantes prestados por aquela universidade federal à comunidade local. É um projeto de extensão que atinge alunos das escolas municipais, das escolas estaduais, que são inclusos em processos educacionais que têm mudado a vida de muitas pessoas daquela comunidade. Mais uma vez, nós estamos assistindo a um golpe contra a nossa educação que nós não conseguimos entender qual é a real intenção e qual é a finalidade disso. ao mesmo tempo, como nós somos da comissão e foi criada na comissão a Frente Parlamentar de Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, nós também estamos atentos ao que está acontecendo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Em matéria publicada hoje pelo G1, em matéria também vinculada pela Globo Minas, nós estamos vendo o desespero da comunidade acadêmica científica de Minas Gerais que tem uma expertise e uma excelência entre as melhores universidades do mundo na pesquisa com toxinas. Mas a notícia que nós recebemos é que o CNPq cortou essas bolsas, não tem previsão de pagar as bolsas em setembro, muitos estão vivendo de vaquinhas e 80% dos nossos doutores, mestres e pós-doutores que dependem da pesquisa estão ameaçando ir embora do Brasil. esse desgoverno em relação à educação, nós estamos assistindo todos os dias sistematicamente, mas ao mesmo tempo nós queremos dizer para a comunidade acadêmica, quero me dirigir à comunidade de Itajubá nesse momento, que como Comissão de Educação sobre a sua presidência, nós estamos atentos e quantas audiências públicas forem necessárias, nós faremos para trazer essa comunidade aqui, debatermos e oferecemos uma resistência a essa política destrutiva da nossa educação. Muito obrigado pela parte. Obrigada, deputado. Eu aproveito e cumprimento os estudantes que chegaram aqui no plenário, dentro da visita guiada aqui da nossa Assembleia Legislativa. Vocês chegaram no momento que dois professores estão fazendo uso da palavra. Tô Beatriz Serqueira, professora primária, deputada estadual, professor Cleito, também professor, acabou de fazer uso da palavra. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas e aproveito para convidar também e acompanhar os trabalhos da nossa Comissão de Educação. Deputado, o professor Cleito dizia, dos cortes em pesquisa, ciência e tecnologia que a gente está vivendo no nosso país, mas na contramão dessa agenda negativa, a nossa Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa tem feito uma pauta muito propositiva. Iniciaremos agora a discussão de um fórum técnico para a discussão de um plano estadual de pesquisa, ciência e tecnologia em Minas Gerais e, sistematicamente, temos feito agendas de valorização da pesquisa como na próxima semana. E, assim, eu concluo, nós faremos uma homenagem à Fundação Ezequiel Dias exatamente por todo o seu trabalho em benefício da pesquisa e da produção do conhecimento no nosso Estado. Agradeço, presidenta, e registro a presença de que, nesta tarde de quinta-feira, nosso mandato recebe a visita, a ilustre presença do secretário-geral da CUT Nacional Metalúrgico, Sérgio Nobre, que vem conversar conosco sobre pautas importantes sobre a luta da classe trabalhadora. Obrigada. Convidar o deputado Cleitinho Azevedo, deputado estadual, que disporá de cinco minutos nessa sua mensagem. Aproveitando para dar as boas-vindas para os estudantes do oitavo ano da Escola Estadual Nilo Maurício Trindade, Figueiredo, de Lagoa Santa. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta Casa do Povo. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde a todos os estudantes presentes que estão aqui. Boa tarde a toda a população presente também, aos deputados e deputadas, aos servidores dessa Casa. E vocês, estudantes, valorize que vocês sentem precioso que é o professor de vocês. Se hoje eu estou aqui, eu devo ao meu professor. Então, valorize sempre ele. Respeite sempre ele. Tá bom? Grande abraço. Queria fazer essa, usar a tribuna aqui hoje, porque eu já estou tentando marcar uma reunião com o secretário de Segurança Pública já há algum tempo, infelizmente, ele não atende a gente. Então, talvez, através desse pronunciamento meu aqui, vou colocar nas redes sociais também, então, talvez, chegue até ele. A gente precisa entender que a Segurança Pública, ela é ampla, ela tem sócio-educativo, ela tem agente penitenciário, ela tem polícia civil, ela tem guarda municipal, não é só a polícia militar. Então, a gente tem que valorizar toda a classe da Segurança Pública. E, como eu estou aqui para valorizar todas, quero aqui chamar a atenção aqui do pessoal dos agentes penitenciários, que me mandaram várias mensagens durante a noite, e eu estou aqui para falar uma das mensagens de algum agente que é servidor público para chegar até a Vossa Excelência. Apresado senhor deputado, venho por meio deste pedir sua solidariedade, só agente de segurança penitenciário do Estado de Minas Gerais, o sistema prisional mineiro encontra-se superlotado em defasagem de servidores, tornando-se um verdadeiro bomba-relógio. As unidades prisionais trabalham com efetivo reduzido, superlotação que chegam de três a quatro vezes sua capacidade, tornando o exercício do trabalho muitas vezes desumano. Além de óbvia defasagem salarial, onde a inflação já nos assaltaram quase um quarto do nosso poder de compra. Durante os últimos anos, o único alento que nós servidores do sistema prisional tivemos foi a implementação de uma escala de trabalho mais humana, 24, 72, 24 horas de esforço para 72 de descanso, onde assim, com esforço, conseguimos ainda manter nossa sanidade física e mental nessa atividade profissional que possui índice estratos feríquios de auto-extermínio. Suicídio, considerado até pela OMS, Organização Mundial da Saúde, a segunda profissão mais perigosa do mundo. Para o nosso espanto, partiu do secretário de Defesa Pública-General, Mário Lúcio Alves de Araújo, a determinação para que a escala de 24, 72 seja descontinuada, sob a argumentação que a escala não possui regulamentação, salienta que com a doação dessa escala, 24, 72, diminui-se consideravelmente aos índices de adoecimento dos servidores, sendo essa, comprovadamente, uma escala mais adequada às atribuições, inerantes à nossa função. Partiu de determinação do secretário de Defesa Pública, que as unidades adotam a escala 12 por 36, que é uma escala completamente desumana para as atribuições de nossa função, onde se trabalha dia sim, outro não. Porém, esse dia de folga mostra-se insuficiente para, do servidor do pesadíssimo ambiente prisional, salienta-se que a adoção da escala 12 por 36 poderá acarretar consequências gravíssimas no sistema prisional mineiro, como, por exemplo, os casos recentes vistos em outras unidades de federação, onde certamente ninguém deseja que aconteça. Salienta ainda que não há prejuízo ao Estado a manutenção da escala 24-72, pois se trata-se tão somente da dobra da escala 12 por 36, ou seja, mantém-se a mesma estrutura, a mesma quantidade de equipes de trabalho, a mesma quantidade de horas trabalhadas, porém, o servidor dispõe de mais tempo para, do ambiente prisional, sendo assim, faça essa súplica, intervenha, por nós, os servidores do sistema prisional, chama por ajudar, por favor, intervenha para que a escala 24-72 seja regulamentada, basta uma resolução da secretaria, uma simples formalidade que pode significar a manutenção da minha vida, dos meus companheiros dos milhares do Estado de Minas Gerais e da sociedade como um todo. Seu nome é Pacheco Cunha, agente de segurança penitenciária. Então, secretário, espero que V. Exª olhe com atenção essa situação, aconteceu esse dia para trás, a situação lá do Pará, que até o presidente deu algum pronunciamento e foi criticado. O que mais me chama atenção naquela situação do Pará, o que me preocupava foi os agentes penitenciários, porque o agente penitenciário fica literalmente no inferno, porque vai saber o que passa dentro do presídio, só os agentes que sabem. Então, vamos começar a valorizar os agentes de verdade, a gente é da classe da segurança pública também, a gente precisa dos agentes penitenciários e eu quero aqui, general, com todo o respeito que eu tenho para V. Exª, eu já estou tentando marcar com você, já tem quase três meses, queria que você atendesse a gente para a gente tratar sobre isso, porque aqui tem um representante que quer representar os agentes penitenciários. Muito obrigado, se apresenta. Pela ordem, presidente. Só um instante, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência, a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 2475 barra 2019 da Comissão de Trabalho, 2481 a 2487 2019 da Comissão de Saúde, 2493 a 2495, 2499 2503, 2506 barra 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher, 2496 barra 2019 da Comissão de Transporte, 2505 barra 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor, 2507 barra 2019 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 22 de agosto de 2019. Comunicações, as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Trabalho de Cultura e Direitos Humanos, reuniões ordinárias de 21 de 8 de 2019. Ciente, publique-se. Questão de ordem ao deputado Tramonte. Sra. Presidente, brilhantemente comando os trabalhos hoje aqui na nossa Casa Legislativa. Primeiramente, quero deixar um grande abraço aqui aos estudantes de Lagoa Santa. Um abraço a todos vocês e meninos. Tudo de bom. Olha, Sr. Presidente, neste mês de agosto, mais de 500 municípios mineiros participam na sétima jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais com o tema Culinário e Patrimônio. Na edição deste ano, serão promovidas ações que tratam dos modos de fazer das receitas, dos locais, lugares, práticas ligadas à alimentação, como o seu preparo. As particularidades de cada região e de seu patrimônio gastronômico também estão contemplados por essa jornada. Segundo o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matt, a gastronomia é um dos maiores patrimônios de Minas Gerais e uma ferramenta forte de fomento e incremento do turismo no Estado. Ainda bem que agora o Estado está vendo dessa maneira o turismo e a gastronomia. A jornada promove este patrimônio e abre diversas possibilidades de ativação econômica para os municípios participantes. Então, vamos deixar claro os municípios para saber quais são esses municípios e respectivas atrações, é só acessar a programação do site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Então, isso demonstra despertar do nosso Estado com a nossa gastronomia como fonte de inspiração para o desenvolvimento, elevando ainda a nossa história e atraindo turistas e, consequentemente, movimentando o mercado de toda a localidade. lembrando que nós fazemos parte da Comissão de Turismo e Gastronomia. Vamos continuar apresentando aí vários projetos, propostas e planos para que a gente possa desenvolver aí a gastronomia e também o turismo em Minas Gerais. falar para o deputado Cleitinho, que eu também recebi este e-mail, deputado, sobre esse problema. Há anos que a gente fala sobre a superpopulação dos presídios, que são hoje verdadeiros depósitos de gente. Não recupera ninguém. Esses presídios são uma vergonha. Há anos atrás fizeram aquela CPI dos presídios. O que houve? Para constatar o quê? O que todo mundo sabe hoje, que estava ruim, que estava superlotado, de lá para cá nada mudou. inclusive piorou. Piorou que o Brasil me parece, se eu não me engano, é o quarto que tem a população maior penitenciária do mundo. Só perde para a China, Estados Unidos, Rússia. Quarto é o Brasil, para você ter uma ideia. É um negócio alarmante. E hoje, como há décadas está acontecendo, o trabalho referente aqui a mudanças nesse sistema carcerário. O nosso já está obsoleto. Está completamente obsoleto. Falta de pessoal para tomar conta, cadeias que o cara sai mais revoltado lá de dentro, sai mais louco da vida. Você vê que a reincidência é uma coisa incrível, senhor presidente. É uma coisa incrível a reincidência. A maioria das pessoas que são presas que voltam a fazer alguma coisa, a reincidência é quase 90 e tantos por cento. É muito alta. É difícil alguém que não tenha uma passagem. Não, ela tem passagem por isso, por aquilo. Isso nós não queremos para a nossa sociedade. Nós queremos que o preso saia ressocializado de uma cadeia, mas que tenha a condição de cumprir sua pena justa. Porque nós não temos pena de morte, nós não temos pena de prisão perpétua, nós temos penas que a pessoa tem que ir, sair e ser recuperada. Mas, para isso, temos que ter condições. Inclusive, apoio aos agentes penitenciários, aos órgãos de segurança que sofrem com isso. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bartô. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria aqui dar boas-vindas aos alunos, explicar que a casa está um pouco vazia aqui em plenário, pois realmente aqui é um momento onde cada um tem sua pauta, coloca alguns posicionamentos. Ficam todos aqui por trás conversando, articulando. É um momento onde a gente articula um com o outro para poder despachar algum assunto, que é uma pauta de interesse minha, conversar com outro deputado, que seja. E também tem comissões que acontecem na casa, que são temas específicos, projetos de lei que estão sendo votados e que tem que passar nas comissões específicas. Por exemplo, a gente penitenciário apareceria na comissão de segurança e por aí vai. Então, continuem acompanhando. Eu sei que é um pouco complicado, nem sempre a gente tem interesse na política, mas é a política que rege o nosso país. Então, continuem realmente acompanhando aí. E se é muita coisa para acompanhar, escolhe um deputado, adota um deputado, comece a acompanhar o trabalho dele, ver como ele se relaciona com a política como um todo, ver se gosta, ver se não gosta. Aqui a gente tem o Cleitinho, que está sempre nas redes sociais, Roberto Andrade, que representa muito o pessoal do Cartório, do IPSDB, a Marília Campos, do PT, e eu, Bartô do Novo. Então, se por acaso estão tendo a atenção deles, escolhe um para poder adotar e vai acompanhando que aos poucos vocês vão entendendo um pouco mais de política. Parabéns aí. Sou de Lagoa Santa também, quer dizer, sou de Belo Horizonte, mas tenho um sítio, Lagoa Santa, tenho 30 anos e vira e mexe, estou lá também. Então, se por acaso ele aparecer por lá, pode puxar, pode chamar, pode cumprimentar que estamos aí, viu? Sejam bem-vindos à casa. Pessoal, eu queria falar que grande dia para o liberalismo ontem. O governo aí levantou uma série de empresas a serem privatizadas, entendendo que privatização é bom, sim, para o povo, é bom, sim, para o funcionarismo público. Por quê? Quando você pega o povo que é atendido por esses serviços e ele é atendido mal por uma empresa pública, ele senta e chora. Se ele é atendido mal por uma empresa privada, ele simplesmente vai lá e escolhe a outra. E aí, aquela que atende mal fecha e dá espaço para que outros apareçam. Então, precisamos, sim, privatizar. E para o funcionalismo público, que tem medo um pouco da estabilidade funcional, mas a estabilidade, que a gente pode chamar até de risco, com os riscos vêm também os grandes ganhos. Começa a se valorizar mais o funcionário público que produz mais, porque uma empresa privada quer resultados. Então, se aquela empresa, se aquele funcionário começa a produzir mais, logicamente, por meritocracia, ele sobe mais da empresa e tem condições de conseguir salários melhores. Bem como aquele funcionário que é incomodado com a pessoa do lado que nada produz, vai deixar de ter aquela pessoa, porque se alguém não produzir, vai ser demitido. Então, privatizações são bons, sim, e que a gente continue a fazer esses momentos. E não só isso, então, parabéns, Paulo Guedes, mas não só isso, mas é a MP da Liberdade Econômica que vem aí facilitar os pequenos empreendedores, porque muita gente fala assim, tem mais liberdade econômica, então é bom para grandes empreendedores que vão passar por cima dos direitos e tal? Não, pelo contrário, é bom para as pequenas empresas, porque as grandes empresas podem contratar uma série de advogados, uma série de contadores, e eles que se virem para lá para resolver o problema deles. É só mais um custo que ele tem ali na planilha dele. Agora, quando você pega uma empresa pequena, onde, na maioria das vezes, é até uma pessoa com uma outra, no máximo duas, ou até a mesma pessoa que é o comprador, vendedor e tal, que chuta, cabeceia e corre para o gol, se ele tem que ir em um cartório, por exemplo, o Roberto Andrade que é do cartório, o pessoal do cartório fez uma pressão lá ontem para não passar, mas se é do cartório, por exemplo, se ele gasta um dia no cartório, é um dia da empresa dele parada, e é um dia que vai fazer com que a empresa dele deixe de ser mais lucrativa e coloque em risco aquela empresa funcionar. Então, quando a gente quer, realmente, mais liberdade para se empreender, é justamente a gente diminuir os custos para se empreender. Por exemplo, essa medida da liberdade econômica também fala muito sobre o Estado focar mais aonde realmente tem riscos. Por exemplo, uma empresa com um advogado e uma secretária tem a mesma demanda de regulamentação do que uma boate quis lá em Santa Maria do Rio Grande do Sul que pegou fogo. Se o Estado tivesse focado em apenas uma empresa que poderia dar uma tragédia daquela, e ao invés de ter que ficar preocupando com todos os escritórios pequenininhos com uma ou duas pessoas, poderia ser menos problemático ter problemas de tragédia como essa também. Por causa que você faz uma atriz de risco, vê aqueles empreendimentos que apresentam mais risco para a população e foca naqueles. Enfim, há uma série de medidas aqui, o tempo é pequeno, dá para poder falar, mas que grande dia para o liberalismo satisfeito aqui. Vou aproveitar aqui também e chamar o pessoal para a manifestação do dia 25 na Praça da Liberdade, às 10 horas, com as pautas do Veta Bolsonaro com relação ao projeto de abuso de poder. Também a outra pauta que é o Deltan no PGR e o impeachment de Toffoli. Então, para todo mundo aí que está querendo um pouco mais de mudança política, pedindo aí realmente as pessoas que estão combatendo bravamente a corrupção e tirar aquelas que estão atrapalhando, venha domingo, vamos lá, vai ser bem legal, o dia 24 sábado agora vai ter carreata e eu estarei lá exclusivamente para poder falar sobre o fundão, por causa que o fundão está passando de 1,7 bilhões para 3,7 bilhões. Então, até peço aqui o pessoal que estava aqui discutindo agora mesmo, que estava tirando dinheiro para a educação, tirando dinheiro para a pesquisa. Então, vamos falar o seguinte, vamos parar com esse dinheiro do fundão também, porque 3,7 bilhões no momento que o país está precisando muito de dinheiro é um absurdo usar isso em campanha de político. eu gastei quase nada na minha campanha, Cleitinho menos ainda, então, dá para fazer uma campanha eficiente com pouco dinheiro e muito menos a gente ficar utilizando dinheiro dos outros para poder fazer a campanha para a gente. Então, fundão não. Obrigado, presidente, desculpe ter estendido o prazo. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 23, às 17 horas, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Carlos Eduardo Guimarães Leão. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa em...